Larissa, a gente vai fazer agora com você nosso quadro especial onde você se transforma em Tadeu Schmidt. Tá. A gente vai te colocar aqui na frente e aí você vai ter o seu momento pra dizer pra gente quem é o próximo eliminado. Quem você quer que seja ou quem você acha que vai ser o próximo eliminado. Daí você faz um discurso longo e lindo, igual Tadeu. E no final, diz o nome. Então, luz especial pra Lara Schmidt. Lara Schmidt? Ganha o palco. Muito bem. Vocês querem que ela olhe aonde, gente? Aqui? Então, olha lá pra dois e vai. Boa noite a todos. Depois desse discurso, seremos dez. A pessoa que tá hoje no Paredão, as pessoas que saem hoje, aliás, é uma pessoa que é muito carinhosa, é uma pessoa que prometeu muita coisa, mas acabou não cumprindo. É uma pessoa que prometeu que não teria um relacionamento, mas acabou tendo. É uma pessoa que tava jurando que teria um paredão falso, talvez o amor da sua vida voltaria, mas não vai voltar. E é uma pessoa que o Brasil quer aqui fora. Vem pra cá, Frederico, fazer companhia pra Larissa Sanzi. Meu Deus do céu! Não entendi nada! É o que eu acho, né? Infelizmente, eu acho que o Frederico vai ter que vir pra cá ficar comigo. Não tem pra ninguém, gente. Larissa acabou com todas as expectativas do nosso quadro. Eu não quero. É o que você achou. É o que eu acho. Você tá torcendo, Frederico. Tô torcendo pra ele ganhar. Não, mas você quebrou tudo. Não, pra ele fazer uma reviravolta. Mas é isso. Nunca pensei que era a minha cabeça, começou a dar voltas. Eu não sabia quem era que ela tava falando. Mas ela arrasou. Aí que tá. É, eu acho, né? Mas tomara que não. Tomara a Deus que não, e o Brasil possa ver, assim, o coração dele. Mas se não, vem pra cá que é nós aqui fora, e a vida que segue. As duas coisas, ela tá feliz. Se ele ficar e ganhar, ela tá feliz. Se ele voltar.